Fala aí, nação azul celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, Jao Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cobuloso e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do Mario de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, bora falar sobre o Felipe Conceição, que admitiu um jogo abaixo do Cruzeiro, citou dificuldades e valorizou a vaga na Copa do Brasil. Ele disse que valeu ali pela alma, né? Que é tipo assim, a raça, foi a raça que superou ali a entrega, a tática também, até por causa do gramado não ajudou muito, né? E até, tipo, o estilo de jogo do Felipe Conceição, a gente sabe, né? Ontem eu falei aqui pra vocês durante o vídeo de pós-jogo, né? A gente tinha comentado aqui que eu falei assim, que eu não tenho certeza, mas eu acho que na hora do intervalo o Felipe Conceição chegou num Fabio, chegou num Ramon, chegou num Eduardo Broca, falou, mano, não sai tocando. Dá chutão pra frente, não dá pra sair tocando, a bola não rola. A bola não rola nesse gramado, né? É tipo, é um gramado muito pesado, né? Você viu que até a equipe do próprio São Raimundo, depois, é muita intensidade, e no fim da partida já foram ali caindo muito o ritmo, porque não dá pra correr 90 minutos naquela grama ali, né? Que você cansa muito. Então você tem que jogar com a cabeça, né? E eu acho que o Cruzeiro agora, né? Claro, foi um jogo abaixo do normal ali, até porque o Cruzeiro começou atrás do placar, né? E se eu fosse o Felipe Conceição pras próximas partidas e pras sequências de temporada, eu falava, Cruzeiro, 20 minutos de jogo iniciais, você fica parado, atrás, recua, deixa os caras trabalhar a bola, deixa eles tocar lá atrás, lá no campo de defesa deles, ou se a gente pega a bola, toca, trabalha, não faz nada afobado, né? E fica com aquela retranca. Deu 20 minutos? Pressão, vai pra cima buscar a vitória, né? É porque o Cruzeiro tá tomando muito gol no início, a gente não tá fazendo gol no início de jogo, né? Todos os gols que o Cruzeiro fez até agora foram no segundo tempo, né? Todos os gols que ele fez na temporada foram no segundo tempo, nenhum gol no primeiro tempo, então é bom agora, ele pelo menos dar uma aquela segurada, porque todos os gols que ele tomou foi no primeiro tempo, né? Até, tipo, bem rápido, né? No início de jogo ali. O técnico, galera, o Felipe Conceição, ele listou adversidades enfrentadas pelo time Celeste em Boa Vista, mas avaliou a evolução ao longo dos 90 minutos e disse, entendemos no decorrer da partida o que ela pedia, disse aí o Felipe Conceição. Mas antes da gente continuar, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião, beleza? Porque, galera, o Cruzeiro teve dificuldades em Boa Vista, né? A capital de Roraima, mas avançou na Copa do Brasil ao empatar por 1x1 com o São Raimundo, num jogo único da primeira fase. Tecnicamente, não foi uma boa exibição. O time até saiu atrás do placar, logo aos 8 minutos de jogo, mas com luta e insistência, o empate veio no segundo tempo e a vaga também. O treinador Felipe Conceição valorizou, né? E disse, abre aspas, Entendemos no decorrer da partida o que ela pedia, não foi fácil, principalmente por ter tomado o gol logo no início. Mas tivemos a calma e a tranquilidade de buscar o empate e conseguir essa classificação que é importante pro grupo e pro clube. Devagarinho, vamos crescendo e conquistando coisas que são um pouco intangíveis. E valeu pela luta, pela alma, pela entrega, principalmente no segundo tempo. Mostramos brilho e a equipe está de parabéns por isso. Disse aí o Felipe Conceição, né? E toda essa luta foi necessária, segundo ele também, por alguns elementos que estiveram presentes no estádio de Canarinho e dificultaram a vida do Cruzeiro. E ele, né, tipo, ele explicou um pouco sobre esses elementos e afirmou. O contexto, um jogo só, decisivo, mais o campo, mais calor, mais a sequência de jogos no início da temporada, numa pré-temporada tão curta, mas mesmo no dia que a gente não consiga jogar tão bem, conseguir a classificação e não perder, é de vangloriar os atletas. É de enaltecer a entrega e a luta. Você está enfrentando uma equipe que está fazendo o jogo do ano, o jogo da temporada, num campo adverso, um campo complicado de se jogar como a gente gostaria. No futebol, tem dia que você não vai jogar bem, né, por N motivos, mas a gente conseguiu a classificação e isso foi o mais importante. Os atletas demonstraram uma luta muito grande, uma entrega muito grande e conquistamos uma importante classificação para o clube. Acrescentou aí o Felipe Conceição. E na próxima fase da Copa do Brasil, o Cruzeiro enfrentará o América do Rio Grande do Norte, que eliminou o Real Brasília na primeira fase ao vencer por 2x0 fora. O mando será sorteado pela CBF e não há vantagem de empate. Igualdade no tempo normal levará a decisão da vaga para as penalidades, beleza? E, galera, a gente sabe que o Cruzeiro ali agora tem um duelo difícil contra o América de Jato, que eu acho que é até mais complicado do que esse jogo que foi contra o São Raimundo. Até o São Raimundo é um adversário bem complicado. Eu acho que se eles não tivessem pegado o Cruzeiro, eles teriam até mais chances ali de se classificar. É claro que o Cruzeiro não é o melhor time do mundo, não é o melhor time nem de Minas. É claro, ele é o maior time de Minas, mas ele não é o melhor hoje. E, para mim, hoje, eu afirmo tranquilamente que o Cruzeiro é, no máximo, o terceiro melhor time de Minas, em qualidade técnica, em qualidade tática, em tudo isso. O melhor, o terceiro melhor. O maior, ele é, claro, o maior sobrando, mas hoje ele não é o melhor. Eu não acho que a gente vai ser campeão mineiro. Se o Cruzeiro conseguir a facente chegar na final do Campeonato Neves, já é uma conquista enorme para esses atletas. Se ele chegar ali nas oitavas de final da Copa do Brasil, já é uma facé maior ainda. É claro, a gente sempre trabalhando pouco a pouco, jogo a jogo, dia a dia, treino a treino, a gente tem muitas chances e um potencial de evolução enorme. Uma equipe totalmente nova com um treinador novo, esquema de jogo novo, que nenhum deles, eu posso... Isso eu afirmo também que, mano, nenhum desses atletas que o Cruzeiro tem hoje trabalhava igual o Felipe Conceição trabalha. Nenhum treinador que passou pelo Cruzeiro ou pelas equipes que os outros jogadores estavam trabalhava dessa maneira. Eu nunca vi numa Série B, eu nunca vi numa Série A, é tipo, é claro, na Série A a gente até vê em alguns jogos, mas na Série B, que foi todos os reforços do Cruzeiro que vieram dali praticamente, né, é tipo, todos eles, nenhum trabalhava da maneira como o Felipe Conceição trabalha. Bola no chão, tocando, tocando, segura, pressão sempre na frente, né, então é uma coisa ali que a gente tem que dar tempo para que possa ser trabalhada melhor. Eu tenho certeza que quando a equipe estiver ali tudo encaixadinho, né, tudo certinho, eu tenho certeza que a gente tem muito a evoluir, tem muito a entregar ainda nesse esporte. Mas hoje a gente aí é uma das equipes com dificuldades, não é favorito para ganhar título nenhum, nem para avançar em jogo nenhum, né, então é bom a gente ficar tranquilo, pôr os pés no chão, né, respeitar nossos adversários e irem em busca aí de cada jogo, cada vitória, cada empate, cada pontinho que foi importante, né, pra somar, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui, se gostou, deixa o like aí embaixo, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho